Podemos aqui também, de maneira concreta, propor um plano de ação. Com dez ações, que envolvem mobilidade, cocriação, inovação formativa, uma série de áreas que permeiam a internacionalização. E, evidentemente, assinamos diversos acordos bilaterais entre as instituições, quase 80 acordos foram assinados hoje. E a gente, é claro, entende que isso vai promover uma formação ainda mais qualificada aos nossos servidores e estudantes. No Brasil e, por óbvio, em Portugal. Este protocolo materializa um conjunto de ações que, quer o CISP, quer o CONIF, se comprometem a executar no futuro. Nós tínhamos uma prática, eu diria, instituída até à pandemia, de realização de eventos de dois em dois anos, que permitiu que muitas duplas diplomações, que vários projetos, suportou o nível da mobilidade, concretizassem. Hoje, fomos muito mais além. Todo o Erasmus é baseado em confiança, porque se eu atribuo um grau e vou reconhecer a formação que foi feita numa instituição diferente da minha, como integrando o grau que eu atribuo, eu tenho de ter confiança nessa instituição. E não há forma de ganhar essa confiança, que não seja através destes encontros e deste conhecimento pessoal. É fundamental. E, portanto, acho que a partir daqui, com tantos novos acordos assinados e com muitas outras relações anteriores fortalecidas, há um potencial enorme para que se trabalhe cada vez mais com as instituições brasileiras. Houve uma grande mobilização, quer dos nossos politécnicos, quer dos institutos federais brasileiros, mas não só essa movimentação e essa mobilização destas instituições, mas aquilo que conseguiram, fruto do seminário, conseguiram estabelecer de relação entre elas e de fortalecimento dessa mesma relação.